Eu nunca vi um acidente tão quase no canal, só esperei bater agora, o cara segurou no braço, não se assustou. O que? Ai caralho! Nossa velho! Caralho, tipo das malhas esse carro! Tá um pouco alongado, né? Tá um pouco alongado, né? A administração! Lel, lel, lel! Calma! 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 E aí E aí E aí E aí E aí Pô, só deu pra ouvir um maluco gritando sem freio, sem freio, sem freio. Será que saiu no vídeo? Mano, com certeza. Poxa, o escapamento. Caraca. Esse carro tá lindo, velho. Esse carro tá lindo. Esse carro tá bonito. Você viu o escapamento central? Parece. É louco. Poxa, o cara tá com motor de S3. Você viu? Como que é? Como que é? É cavalo agora? É, caralho. Era tudo o que você queria no jeito agora. Franco com o Assovil. Um up indo atrás, velho. Olha, eu não concordo com isso, que acelerar vai pra pista. Mas, mano, o cara que você me zoou, tava tomando do ano. O ano tava na porta, na porta não, no porta-mala do cara. O carro tá sarrando, velho. Sério? O cara tá sarrando. 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 Ai, caralho! Mano, o que que foi? Eita, pega! O que que é isso aqui? Eu achei que o cara de branca cai do carro, velho! Nossa, ele desceu muito rápido! Deu ruim, deu ruim! Deu ruim! Tô só gravando! Mano, os caras deram um corte e o freio de mão tá quebrado. Mas pode saber que o freio de mão ronde eles vão vir se procurar esse asfalto. Demorou! É nóis! É nóis! Esses malucos se divertem, né, velho? Mano, eu esqueci do Instagram dele, mas mal me trocou a ideia uma vez lá. A gente voou pra caralho! Que da hora, velho! Marcha! Vão ver mais. Yando é... Ai, gente! Agora Deus acrosse propriamente. Eu nunca vi um acidente tão quase no canal, eu só esperei bater agora, não sei, o cara perdeu a traseira, você viu, foi estranho. Irmão, sabe o que foi isso aqui, ó, o cara segurou no braço, não se assustou, porque mano, o carro perdeu a traseira sozinho, ele não tava nem rápido, o carro perdeu a traseira sozinho, não sei se o pneu tá zoado, mas ele travou o volante, segurou, segurou no freio, foi certinho, mano, o cara segurou bem, caralho, que susto, foi muito, muito, muito quase. Tá querendo assim, tudo bem, vai, é que eu não aguento ver esses bagulho, dá mó dó do carro, mas esse bagulho tá um puto, hein. Puta, foi mesmo, mano. É, a gente ficou lá, mano. Aí, ó, comprou, comprou uma areia pra quem não... Ah, éBW, conta seus ripolinhos. Ah, o nome é bagulho. Fala. Amaré tá junto com o Civic, que tá sendo rifado na página Dub, entre amigos. Vai lá e faça seu nome. É isso. Eu ia te ver, ó Já dá um salve aí, ó Pessoalmente, essa vai é bonita aí O cachorrinho não queria me ver, não Não mente pros caras, velho É que cachorrozinho pelete pra gato Os caras tão reclamando lá Tem um cadeirante dando burnout aqui fora, mano É isso mesmo? É um cadeirante dando burnout É isso mesmo? Mas não era burnout, não Mas tava usando a rodinha, né É, danada Como eu ganho meu dinheiro, né Pra ver você E aí, pai? Falar nada, né Falou? Não Falar nada Pô, mano Tomou, hein Umas 4, 5 vezes eu quero ir na Europa de noite Quinta, sexta-feira Quinta, sexta-feira Eu chego no meio do caminho Polícia, eu falo Ah, não, mano Já fui umas 5 vezes Tentei chegar, mas não Lá, a polícia fica Mas não pega ninguém Que não esteja zoando Se zoar, a polícia vai pegar Se passar de boa A polícia nunca reclamou com ninguém Ah, então vou começar aí amanhã, então Porque, mano, já fui umas 4, 5 vezes Eu chego na metade do caminho Passa os caras Volta que morou Volta que morou Não sabia? Então agora você tá sabiado Ah, ele é filmeiro? Eu tô mostrando tudo Tem que ter uma aré Ah, 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 ah Ah, 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 ah Caralho, sim Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah Ah, ah Ah, ah Opa Vai, vai! 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 Vai, 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 vai! Vai, vai, vai! Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Vai, 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 vai E aí, caralho! Vectra! Fala como é seu Vectra! É massa italiana, é todo pôde! Pôde! Todo pôde! E o cabelo dele roxo! Não, mas agora você tá zoando ele! Mas agora ele não pode mais falar nada, ele tá com maré sem motor? Quer falar de mim, quer falar de mim! É uma mini calça jeans! Parece! Pronto! Aí vai! Ô, não tá com cheiro de ferro de passar?